E aí, pessoal? Aqui é a Paloma. Estou jogando as casuais. Estou jogando o Portag, inventando o dançarino aqui, ó, que não para. Olha, o que é isso? Esse vergabundo não tá fácil, viu? Continuando na série testando personagens, assim, eu não sou muito boa jogando o Portag, né? Mas a gente tem que dar tudo isso aqui. O cara não se defendeu. Foi boa. Mais ou menos, porque eu não joguei direito. Eu nem joguei e já perdi. O bom que esse Kaga, ele tem a magia. Ele é o rio do mal, né? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. O Dume é a magia aqui no fundo. Meu. O Dume agarrou bem em cima. Foi boa essa jogada. Esperando aqui pra ver. Eu não sei por que ele tá aí dançando com a castanhola. Eu tô aqui de boa. Eu não preciso fazer alguma coisa. Ah, me agarrou de novo. Toma o meu especial. Vem pra perto pra você. Chorinho todo bravo aqui. Chorinho do inferno, velho. E defende ainda. Para de defender. E nem foi muito... Muito sangue. Mais um pouco. Uh! Eu tô bravo. Tô tão bravo que tá saindo um fogo das minhas costas aqui, ó. A gente não consegue nem testar aqui o golpe direito. Eita, breu. Ixi. Não é que ele ganhou? Olha só. Calma que a vitória não tá ganha. Vamos pro próximo round pra você ver. Não, o jeito aqui é eu... Esse cara... Como que ele pode? Não, me deixe em paz. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando a gente não sabe direito. E jogar com o personagem é pior ainda. A gente não consegue fazer uma jogada assim bonita. A gente não consegue fazer uma jogada assim bonita. Eu tenho um rabo aqui, viu? Fica pra lá! Só a farofa! Eu deveria ter usado essa farofa mais nele. Pra ganhar aqui vai ser um pouco difícil, viu? Eu não tenho um rabo aqui. Eu não tenho um rabo aqui. Eu preciso fazer uma jogada assim bonita. Eu não tenho a caro aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Me enganou com esse golpe. Ah, vem ele Com essas garras Que dano no meu Haddock Tem o Zima Meu, de novo esse especial E a mesma jogada Lascou Porque eu tô perdendo feia aqui Eu tenho que treinar mais com esse personagem aqui Não foi muito bom ter pegado ele Fogo Só o especial Fui sozinho Ah Tá bom, né É tentando que a gente aprende E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não deixem de se inscrever no canal Deixar seu like e comentar Então até mais Tchau